Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, primeiramente vocês vão ter que me aturar alguns vídeos aí com esse hematoma no rosto, tá? Mas é a vida acontece. E falando sobre o vídeo, no vídeo de hoje a gente vai reagir a memes engraçados. Vou estar trazendo esse vídeo como um testezinho, pra ver se vocês gostam de vídeos assim, sobre memes e afins. E daí se vocês gostarem e apoiarem muito, muito, muito esse vídeo aqui, eu posso continuar trazendo, tá bom? Então é isso, o vídeo já tá na tela e vamos de... Tadinho, véi. Cara, não dá pra ver nada, véi. Tá bom, irmão, tudo bom? E aí, pastor, tudo bem? E aí, rapaz, o que é que tá acontecendo? Você tá meio triste? Senta aí. E vê aí. Só acredita, pastor, que eu vou acabar de pintar esse bando. De filho da mãe. Ai, vai dar medo. Mano, o negócio tá quase subindo no cara e o cara continua lá, paradinho, maior paz, tá ligado com o relógico? Ah, a próxima vai dar merda. Ai, já deu. Caralho, nunca vi. Ai, eu não acredito que eu fui trollada. Era um fio puxando. Caralho, nunca vi uma preguiça, velho. Sabe qual é o risco dela me atacar? Acho que vou pegar ela pra mim, esse bicho. Que bicho esquisito, véi. Olha, caiu. Caralho, meu, levantando ali, velho. É um bichinho. Nossa, eu pensei que o cara tava assaltando com isso aqui. Ganhou o Oscar. O cara foi nocauteado, só ia ter ninguém, entendeu? Meu Deus. Ai, Jesus. Olá, ele, mil vezes. Fofinho, né? Nossa, mas já bem que fotógrafo sem lógica, a menina já tinha entrado, aí o cara vai e manda a menina voltar. Porra, ele que demorou. Comprei o maracujá pra ser mais calmo do que eu já sou, né? Uma maionese temperada, não sei pra quê. E comprei também esses limão... E comprei esse limãozinho. Tá aberto o bagulho. Oh, cara! Que testreza! Tu quer comer o quê? Cheguei, engasguei. Nossa, mas pareceu... Caralho! Você é combinado, você é de propósito. Que testreza! Tu quer comer o quê? Tu sabe que hora é essa? Olha essa, mamãe. Mamãe, já é uma hora da manhã. Uma hora, mamãe. E tu quer comer o quê? Os cuis. Quando eu era pequeno, eu acho que eu era assim. Acabou, mamãe. Acabou. Acabou, eita, mamãe. Eita, mamãe. Eita, mamãe. Que linda. Velha, eu vou passar tanta vergonha quando eu começar a academia que eu não quero nem pensar. Seu dinheiro está em bancos brasileiros ou em bancos americanos? Está em lembrança, meu dinheiro. Eu investi meu dinheiro todo em lembranças, em memórias. Está tudo em lembrança. Eu só não posso sofrer de amnésia que eu vou perder minha fortuna todinha. É, aham. Ih, como é bom. É isso, moço. Fiquei imaginando alguém lá atrás. Tá dando pra ela? Filho, mas ela não brinca com... Ai, que fofinho. Ela não consegue jogar pra você ainda, filho. Ai, que fofinho. Nossa, coitado. Coitado, velho. Me ajuda a sair daqui. O que que tu tá fazendo aqui? Eu vim fazer ginástica, Marcos. Mas não é aqui, aqui, ó. Aqui é coisa pra cachorro. A ginástica é lá do lado. Por que que ele falou antes, Marcos? Mas eu te disse. O chome está lá. Agora você fala, Marcos. Não, eu te falei. Quando eu sair daqui, Marcos. Eu te falei, não é aqui, é lá do lado. Pode ir, seu Arnaldo. Meu Deus, vou andar olhando os negócios dos cachorros. Eu acabei. O pinoitinho que ele deu, véi. Não, não, véi. Não é possível. Quanto, três, quatro, três, quatro, quatro. O que que eles queriam fazer? O que que eles queriam fazer? Tá refletindo a obra. ela hoje tem limão que parece que ela fez cocada tá vendo gente pra vocês pensarem você pode comer diretamente pode pegar um pedaço da cocada assim e comer assim ó tá vendo um vídeo só com carol o bicho é uma bichinha toma o nome de papai vamos lá papai não rapaz vamos lá é é verá o papai do que papai virado Um restaurante Mentira, que é um garim Ai, velho, é muito bom, gente, assim que tem humor, tá ligado? Olha pra aí, mãe Ela não fica quieta Ah, mimi Que gostou, faz um barulho Valeu, homem que vai se matar Como que ele derrubou um muro, velho Mentira Vai, rapaz, eu vou dizer uma coisa Aí vale a pena Meu Deus Ela tem que ser muito bem cuidada Bem travado Coloquei sal na comida e dei pro meu irmão experimentar kkkkk Acabou? Tá, tá ótimo O que foi? O talgada Do outro lado, do outro lado, do outro lado Não é possível que ela entra no carro Não é possível? Ah, não O que é isso? Como é que você entra? Como é que você entra desse jeito no carregado? Meu Deus, mano Boa noite, Sandero Não, Sandero é o carro, não faz assim, eu sou o Vitor Vitor Sandero é o carro Que isso, velho Ah, gente, eu achei da hora reagir a memes aqui com vocês Eu acho que vai ser bem mais legal quando a gente for ver memes em live Eu acho que vai ser muito mais divertido, se Deus quiser, tá pertinho disso acontecer Mas também achei legal esse formato de vídeo Tem muito memesinho da hora Dá pra dar algumas risadinhas E se vocês gostaram e querem mais vídeo assim Por favor, não esquece de apoiar muito o vídeo e de comentar bastante o que vocês querem Porque só aí eu vou continuar trazendo outros vídeos E se tem outros canais de memes que vocês gostam mais Que vocês querem que eu reaja Comenta tudo aqui embaixo também, tá bom? E é isso Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo grandão Muita, muita luz Sayonara Tchau